visão rapaziada mais um vídeo pra vocês aí mano já deixa o like, se inscreve no canal compartilha, conscrito e comenta o que vocês acharam do vídeo aí mano tô trazendo uma partida completa que eu tirei da live de ontem, tá ligado? então espero que vocês curtem bastante aí mano, tamo juntão comenta muito aí embaixo e bota a hashtag Go70k que a gente tá quase pegando 70 mil então vamos nessa força aí mano, tamo junto e é nóis, ver Carga extra aqui pra quem tenta jogar com cargas aí agora a mochila que não quer abrir, ah isso daqui, ah o bagulho não esconde o bolete, rapaziada ah tá, pensei que tu ia se iludir assim eu sou muito mais que isso, eu sou seu namorado eu sou seu irmão, meu irmão eu tava jogando alta né chefe, alta mas aquele bagulho lá rosa é gostosinho né amigo pô, eu fiquei, pô moleque, bagulho é bonzinho não sabia que era bom não mas aquilo é tipo, é isso eu acho valeu, valeu, valeu pink lima né pink lima né pink lima né que maracujá que eu bebi ih vai voar menos, morre lá o Biel aí, o Biel vai posso quitar né, posso quitar aqui né o Biel foi aí depois chega lá aí morre, vem e falou a minha educação física é futebol, sério, essa é futebol é igual o bicheiro tá na ponte? por que? não, não matam aí não, mó óculosão preto não, mó posturão não, pra trás, pra trás aí, pra trás aí nessa moeda onze gelo, três granadas, tamo aí tu mata irmão rapaziada, a forma que tu disse né chefe eu tomo dois gelo dois dois toma três moedas aqui, toma três moedas aqui pra tu comprar papo reto, e toma um gelo aqui também tem três moedas tem três moedas aí até o pessoal cadê os candangos que não renaice hein bicho deve tapar por aqui mano, papi, pochi choque vou cancelar o Biel, é o Biel em, o Biel aham tem cara aqui na frente, na garagem, dentro sim acho que é na na casa de compra velho, vou jogar pra esquerda aqui joguei calma 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 vou ver se eu consigo subir aqui ih eu tô em cima da casa mano, pra dar coisa pra vocês puxei direito vem vi ninguém ainda não vi ninguém ainda vem vem eu sei se pare nem squad velho, acho que é dois caras direita, direita negativa eu acho dtei dois, dtei dois, dtei dois tô emendo, tô emendo dtei dois, joguei, dtei dois Passou, tenta meta Meio aqui, meio número 3 tá perto de mim Só continua, não para não É, eu tô Ué Jogar aqui na negativa Correndo na aberta, tomei meu porradão Tem no gelo roxo, dá pra comer, vocês Tá aqui na esquerda, Jalo Calma aí, dá pra comer, dá pra comer Boa, boa, boa Boa, boa, boa Boa, boa Boa, boa Mano, muito meado marcado DT1 Tô rilando, tô rilando, tô rilando Tô rilando, tô rilando Tem um rilando negativa da frente Jogou em mim, jogou em mim aqui, faz jeito Se tiver Tô sem Boa Tá um tiro aqui Clicou, clicou Matei, matei, matei Boa Pode ter cara na direita vindo aí, então Não tem nada aqui nesse drop aqui, onde eu tô, Bé? Vou pegar Ah, ah Amanhã, infeliz Pegou, meu 180, né? Pegou, né? Não rilagem, velho Atira aqui, gente Cadê? Dá um tiro aí, então Dá um tiro aí Vou botar um tiro, vou atirar pra comprar Cara onde compra, cara onde compra aqui Vou atirar Vai aquele squad lá, mano Só atira Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vamo pegar isso, passando aberto pra esquerda aqui Vou dar tiro Vai poder ver isso aqui, não É bom, é bom Boa 2 na garagem 2 na garagem 2 na garagem 2 na garagem agora Ele tem um garagem Finaliza 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 Tô 20 metros, velho 20 metros Deve tá correndo é muito, né? Correndo, correndo, correndo Correndo aqui na frente, que ele não tem celeiro Passou o celeiro, tá no esquipinho Mano, tá vindo escalero e o cabum Cabum, 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 cabum Tinha que voltar lá pra comprar a merda Volta logo, deixa eu comprar aqui, segura aqui, segura aí Põe aqui minhas moedas, Luke Eu tenho moedas aqui, eu tenho moedas Compra granada, se sobrar também, eu vou comprar Segura aí, segura aí Vem comprar aqui, vem, cuidado Doidinho pra subir Não me segura não Também tava doidinho pra subir, irmão Também tava doidinho pra subir, irmão Eu vou aí Me espera, me espera Com uma granada só Ó, tem um no drop aqui, Javi, aqui embaixo Drop embaixo Tava solo um aqui embaixo, daí tem um solo Deitei um Deitei outro, deitei outro Tô rilando kit Tem gel branca ainda? Não, não, correu muito o outro já Tá lá, tá lá, tá lá no gelo sim Um tiro, um tiro, um tiro Ele ficou um tiro, ele ficou um tiro Vai ser pra ele cair pro gás, eu acho Não, sai da renda, sai da renda, sai da renda Sai da renda, sai da renda Sai da renda, sai da renda Não, tá, tá acabando, tá acabando, tá acabando Dois, 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 dois Vocês tem que jogar aí, vocês tem que jogar aí, senão eu vou cair Mano, tirei 100 de marcado, 100 de marcado, 102 de marcado Tem negativo aqui né Vou jogar não dá negativo Quantos aqui, quantos aqui Dois, dois, dois aqui Mano, me eixo o cara todo Ai, vou morrer Vou avançar, vou avançar, vou avançar de novo Vou avançar outro Tomei da, tomei da esquerda, tomei da esquerda 48 marcado Tomei de cima de fac, tomei de cima de fac Gila amarelo tem Matei, matei, matei Gila amarelo Acho que não é em cima de fac não Acho que é embaixo É embaixo, é embaixo, é embaixo na esquerda Embaixo de fac? É, na esquerda no, nesse bagulho aqui da esquerda Vou jogar full direita Já avançaram, avançaram, avançaram Deitei um Deitei um aqui Tem escala de novo Mano, eu to com gelo só Eu sou muito bom, cara Eu acho não dá, não dá Derrubei dois Boa, moleque Vou adiantar gelo Adianta ter gelo, to contigo, Luke 10 metros Derrubei mais um Boa, pois Ficou Nem parei pra lutear, mano Deitei gelo, to suave Deitei um Deitei um Deitei um Pega do drop de lado Vou jogar Vou jogar pra trás, o cara tá de lança ali, mano Do drop Atividade, não fica pink paradão Esquenta não, Biel Boa, deitei do drop Deitei do drop Deitei do drop, deitei do drop Sim, jogando Deitei um Deitei na cara e fui Adiantei e fui Vou jogar na direita Boa, Biel Deitei outro Só tem o último combo aqui Ganha, 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 ganha funda Boona Deitei dad balancing O parwide como T Co emocionante Boona 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 Tchau, tchau.